O Ministério Público deflagrou nova fase de operação contra o esquema de corrupção na Prefeitura de Guapé. Confira com o repórter João Vitor Emanuel. O Ministério Público deflagrou nesta quinta-feira três novas fases da Operação Trem da Alegria que investigam o esquema de corrupção na Prefeitura de Guapé. De acordo com o Ministério Público, oito novas prisões, quatro afastamentos de cargos e três suspensões de contratos administrativos foram determinados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o Grupo de Autuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em setembro, três denúncias foram oferecidas contra o prefeito Nelson Lara, preso desde fevereiro. O ex-procurador do município, o ex-secretário de obras, três empresários e dois servidores pela prática dos crimes de fraude e licitação, peculato, preterição da ordem de pagamento de credores, organização criminosa e corrupção passiva. De acordo com o promotor Igor Serrano, quando aconteceram as denúncias, foram feitos pedidos de prisão e afastamento de cargo, além de proibição do poder público contratar empresas e pessoas físicas. No entanto, os pedidos estavam sob sigilo e não foram divulgados na época. O Ministério Público informou que as prisões decorrentes das três fases anteriores foram mantidas pelo TJMG e pelo STJ até o presente momento. As três denúncias iniciais já foram recebidas pela Sexta Câmara Criminal. Com as novas prisões, o ex-prefeito segue preso em seis processos distintos e as investigações continuam. Segundo o Ministério Público, a quarta denúncia diz que o prefeito afastado, o ex-procurador do município, o ex-secretário de obras e um empresário teriam se unido para fraudar uma licitação para asfaltamento de estrada rural e de reformas e manutenções em bens públicos ou privados, utilizados pela administração pública no valor de aproximadamente 25 milhões e meio de reais. Inicialmente, eles fizeram duas licitações para o asfaltamento, cujo objeto era exatamente o asfaltamento, mas essas duas licitações foram revogadas, segundo a investigação, pela possibilidade de aparecer algum outro concorrente interessado. Então, como eles fizeram a fraude? Eles abriram um outro procedimento licitatório para registro de preços. Esse procedimento apenas para reformas ou pequenas obras tapa-buraco no município de Guapé. Essas licitações com esse tipo de objeto, objetos mais simples, de reformas, algum reparo, algum tapa-buraco, segundo as oitivas que fizemos de testemunhas, eles tinham o valor de aproximadamente um milhão de reais até então. Só que, com o objetivo de perpetrarem essa fraude, eles criaram um procedimento licitatório, cujo objeto era no valor de 35 milhões de reais. E foi exatamente nessa licitação, que não tinha como objeto específico a licitação, que se sagrou vencedora a empresa que estava participando da fraude. Em relação à quinta denúncia, em 2023, o prefeito de Guapé, a secretária municipal de desenvolvimento social, um assessor municipal e um comerciante da cidade se uniram para desviar dinheiro público por meio de pagamento de contratos de fornecimentos de alimentação ao município, sem a efetiva prestação do serviço. Consta na investigação que, além de desviarem recursos públicos, os denunciados também favoreceram, em ao menos 15 oportunidades, o comerciante em detrimento de outros fornecedores do município de Guapé, que mesmo tendo liquidações anteriores, recebiam muito depois. De acordo com a denúncia, após o comerciante vender a licitação, o grupo passou a desviar dinheiro público por meio de diversos pagamentos realizados para ele sem o efetivo fornecimento de alimentação. Só em um dos episódios de fraude citados na denúncia, foi autorizado o pagamento de R$ 15 mil em refeições não entregues. Já na sexta denúncia, em meados de 2023, o prefeito de Guapé e o secretário municipal de obras solicitaram R$ 40 mil em vantagem indevida de um empresário para que a empresa dele fosse contratada pela administração pública para o levantamento de informações patrimoniais dos pontos consumidores de energia elétrica e fornecimento de sistema de gestão e controle por cerca de R$ 190 mil. Essa mesma empresa, segundo a denúncia, já foi contratada pelo município de Guapé em diversas oportunidades entre os anos de 2021 e 2024, inclusive mediante dispensa ou inegibilidade de licitação, o que significa contratações diretas. Obrigado.